O Comitê das Regiões tem tido um importante papel na defesa daquilo que é um dos melhores programas financeiros da União Europeia. Estamos a falar do Interregs. No caso em concreto, em Portugal, o Interregs tem sido um importante instrumento financeiro para valorizar e danimizar as populações e os territórios do interior e de fronteira. A fronteira entre Portugal e Espanha é a fronteira mais despovoada e com a menor capacidade económica de toda a União Europeia. Por isso, é muito importante que, nos próximos anos, o próximo quadro financeiro possa referir-se de uma forma muito clara, com uma expressão financeira importante, a continuidade destes projetos e destas ações, criando condições para a fixação de populações e para a dinamização da atividade económica e a fixação dos nossos jovens. Legenda Adriana Zanotto